Neste vídeo, nós vamos trabalhar de uma maneira bem singela um tema importantíssimo, a meia hora. Meia hora é o momento solene que antecede os cultos e outros serviços divinos, no qual a organista executa alguns hinos de modo a traduzir a impressão da sublimidade da música e o seu poder de invocar a comunhão da irmandade para tocar no sentimento de Deus. Ao tocar os hinos na meia hora, a organista deve estar em comunhão tal que ela estabeleça uma ligação com Deus, que ela sinta que o Senhor está ao seu lado ouvindo o seu som e que ela queira transformar cada nota em verdadeiras palavras da sua oração a Deus. Para que a organista possa conseguir o objetivo da meia hora, que é atrair a comunhão da irmandade com Deus, primeiramente ela deve estar imbuída deste espírito, o espírito de querer tocar no sentimento de Deus, falar com Deus sem palavras, através do som. A meia hora é a verdadeira arte de comunicarmos com Deus sem palavras. Além deste aspecto espiritual, também é muito importante alguns cuidados técnicos que vamos passar a falar a partir de agora. Primeiro cuidado é a registração do órgão. A organista deve ter uma noção da registração do órgão. Falar sobre registração é um assunto interessante, mas que demanda muito tempo. Como o tema principal deste vídeo não é registração, vou me ater a tratar o mínimo necessário para o estudo de meia hora. Pois bem, se o órgão oferecer um sistema de registros de drawbar, é muito importante uma dosagem equilibrada entre sons graves, médios e agudos. Por quê? Se o som estiver muito grave, como por exemplo... O som não vai ficar interessante. Falta no som algumas propriedades, algumas belezas. Agora, se o som por outro lado estiver muito agudo... Digo ao modo, não vai ficar muito atraente. Então, é interessante a dosagem equilibrada entre graves, médios e agudos. Por outro lado, é muito interessante o equilíbrio entre os teclados também. É muito importante que o soprano esteja mais forte do que o tenor e o baixo. Então, esse equilíbrio entre os teclados também é outro cuidado essencial na registração do órgão. O som do teclado superior deve sobressair ao inferior. Então, vamos supor que eu toque desta forma aqui, olha. Eu estou com o tenor e o baixo mais forte do que o soprano. Também não vai ficar bonito. Não é o ideal. Então, eu tenho que, além da dosagem entre graves, médios e agudos, eu preciso desse cuidado também do equilíbrio entre o teclado superior e inferior, mantendo o teclado superior mais forte. De modo que o soprano sobressaia. O soprano seja prevalente às demais vozes. Então, vamos ver uma noção de registração para a hipótese de órgão com DRAUBAR. DRAUBAR são esses registros que imitam os tubos de órgãos de tubos. Vejam bem, aqui nós temos três grupinhos de registros. Esse grupinho maior é sempre do teclado superior. O grupinho menor é do teclado inferior e esses dois registros da pedaleira. Primeira coisa, a teclinha DRAUBAR deve estar acionada. Por quê? Porque se essa teclinha estiver desativada, eu posso até puxar todos os registros, ó. Não vai ter som. Basta eu ativar. Então, a teclinha DRAUBAR deve estar ativada. Outra coisa, observa, não sei se você está conseguindo ler, mas aqui nós temos registros de números inteiros e registros com números fracionados. Aqui nós temos o 16, 5, 1 terço, 8, 4, 2, 2 terços, 2, 1, 3 quintos, 1, 1 terço e 1. Agora, nós vamos trabalhar só com os inteiros. Olha só os inteiros. Nós temos aqui 16, 8, 4, 2 e 1. Então, observa que eles estão na sequência diminuindo a metade, não é? 16, 8, 4, 2 e 1. E o que significa esses números? Esses números é uma unidade de medida, é a medida do tubo que eles estão aqui imitando, tá bom? Então, o 16 é o tubo maior. Vamos imaginar, quanto maior o diâmetro do tubo, mais grave é o som. Imagina o bombardão. O bombardão tem um diâmetro grande, né? É um som grave. Agora, imagina uma flauta, o diâmetro bem pequenininho, som agudo. Então, pensa, quanto maior o número, o diâmetro do tubo, mais grave será o som. Então, olha só. Se eu tocar aqui o 16, olha, ouve o som. Agora, se eu fechar o 16 e abrir o 8, você viu que ele soa uma oitava acima? Se eu abrir o 4, ele soa uma oitava acima. Se eu abrir o 2, mais uma oitava acima. E o 1, mais uma oitava acima. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Tocando o 2, oitava acima. Pois bem, esses mesmos registros eu vou ter aqui no teclado inferior também. Aqui no inferior, eu só tenho registros inteiros. Agora, vou te mostrar por que que eu falei que nós não vamos trabalhar com os fracionados agora, nesse momento. Os registros, é muito importante eu levar em consideração a altura do som que eles produzem. Como o nosso objetivo aqui não é tratar de registração, eu vou tratar de uma maneira bem singela, falar pra você só isso aí. Aqui, nós precisamos ter o cuidado com a altura do som de cada registro. Então, observa que se eu abrir um registro inteiro embaixo, eu tenho esse som, né? Agora, se eu abrir um inteiro em cima, eu tenho o mesmo som, exatamente. O mesmo som. Agora, eu vou abrir um inteiro embaixo, manter um inteiro embaixo e vou tocar um fracionado em cima. Ó, toquei um inteiro. Agora, eu vou tocar a mesma nota, o mesmo dó, pra você ver que som que vai acontecer. Percebeu? Eu tô tocando dó. Pra afinar com esse som aqui do fracionado, eu vou ter que tocar só um aqui embaixo. Agora, ficou o mesmo som. Percebeu? Ele não tá na mesma afinação. Pra ficar na mesma afinação, eu teria que tocar dó aqui no teclado inferior e dó no superior, como eu fiz aquela hora abrindo o 8, e aconteceu o mesmo som, a mesma altura. Mas, no fracionado não aconteceu isso. Então, se eu abrir os fracionados aqui, eu vou ter um probleminha de afinação. Então, não vamos dar prioridade para os fracionados. Vamos dar prioridade para os inteiros. Agora, esse 8 aqui é o registro básico, tá bom? É a afinação básica. Então, você vai abrir ele todo. O 4 você vai abrir também, quase todo. Agora, você viu que ficou um som meio sem grazinha, né? Ele tá meio sem cor. Então, você vai ajudar agora com esse 2 e o 1, o suficiente para dar um brilho, uma cor, um temperinho nele. E aí, você me pergunta, e o 16? Por que você não abriu o 16? Porque o 16, ele está muito grave, abaixo da afinação, e não vai timbrar com os instrumentos, com a orquestra. Agora, quando você for tocar sozinha, tranquilo. Abra o 16, que aí você vai encorpar bem o som, percebeu? Ó, o som fica bem encorpado com o 16. Se você tirar ele, ó, ele fica parecendo... Parecendo adolescente, né? Quando o rapazinho que tá querendo encorpar a voz, firmar a voz e... Ó, então, vamos abrir um pouquinho do 16? Vamos supor, abra a metade que dá pra você tocar tranquilo com a orquestra, tá bom? Agora, esse... Você percebeu que os agudos, o 2 e o 1, eu fui abrindo à medida que eu toquei. E a medida do meu gosto. Aí, vamos supor, eu abri o 1, que eu achei que ele tava muito agudo, diminuiu um pouquinho. Agora, de repente, se eu fecho o 2 e abro mais o 1, o que que resulta? Não, vou fechar o 1 e abrir mais o 2, entendeu? Você vai trabalhando eles assim, ó, de acordo com o seu gosto, tá bom? E, de repente, você consegue combinações lindas. O que você deve perseguir, o que você deve sempre buscar, procurar, é uma boa dosagem entre graves, médios e agudos, tudo bem? Agora, vamos supor que você fale assim, nossa, eu tô curiosa pra abrir esses fracionados. Então, vamos abrir um pouquinho? Deixa eu te mostrar primeiro o que que vai acontecer, se você abrir muito. Ouve esse som. Agora, vamos abrir eles. Você viu? Parece que sujou a nossa registração. Agora, se você abrir só um pouquinho, pode até ser que fique interessante. Eu, particularmente, não gosto, tá? Então, eu prefiro sem esses fracionados mesmo. Agora, pra gente ganhar tempo no teclado inferior também, eu vou abrir os básicos aqui, os primeiros, e os agudos aqui eu vou controlando de acordo com o gosto. Achei que tá muito agudo, então fecho ele um pouquinho. Gostei, eu achei que tá bem equilibradinho o teclado inferior. E está com o volume, volume inferior ao teclado superior. Quer dizer, aqui tá realçando, né? Agora, ó, como eu vou tocar aqui em casa, aí eu abri o 16. Mas, pra você timbrar com a orquestra, esse 16 deve estar ou totalmente fechado ou pouco aberto, tá bom? O teclado, o pedaleira, também, vamos abrir aqui um pouquinho. Eu não gosto de pedaleira forte, de jeito nenhum. E sustém, não use sustém, tá bom? Só na pedaleira, pedaleira sim. Agora, vibrato, você pode usar vibrato. Nós temos outros efeitos, e eu te digo, evite usar esses outros efeitos. Hoje, aqui, como o meu objetivo não é registração, não vou te mostrar como é que fica esses efeitos. Rotary speaker e outros efeitos. Evite usar. Use vibrato. É o suficiente. Então, aqui, está sem vibrato. Pra meia hora, fica bonito você tocar sem vibrato. Eu gosto. É a minha impressão. Dá-se impressão de pureza, sabe? Gosto muito. É a minha percepção. Ó. Eu acho que a esquerda tá um pouquinho forte. Deixa eu ver um pouquinho. Isso. Isso. Eu gosto muito sem vibrato. Pra mim, a meia hora fica muito pura sem vibrato. Gosto. E depois, olha que interessante. Na meia hora, você pode usar contraste. O que é contraste? Você toca uma estrofe sem vibrato. Uma estrofe toda, tá bom? Sem vibrato. Outra estrofe, você pode tocar com vibrato. E aí, você dá um contraste, né? Primeiro, você tocou sem vibrato. Depois, com vibrato. Agora, tem gente que gosta sem vibrato o tempo todo. Excelente. Desde que você consiga transmitir uma mensagem, desde que você consiga fazer uma expressão, de transmitir uma mensagem, de traduzir um sentimento, uma impressão, tá tudo certo. O interessante é você fazer a interpretação. O que nós não podemos é tocar mecânico. Lembra que a gente já viu quando estudamos expressão? Então, você fala, eu quero tocar a meia hora sem vibrato. Não tem problema. Pode tocar sem vibrato. Fica muito bonito. Ah, mas eu quero com vibrato. Pode colocar um vibrato, tá? Mas os demais efeitos, eu te recomendo que não coloque. Não vou te explicar agora por quê. Mas, se eu tivesse a oportunidade de te explicar por quê, você ia compreender qual que é o efeito. O que cada efeito faz com o som, pra você, quer dizer, não vale a pena, tá? Use o vibrato e já tá de bom tamanho. Então, olha, além dessas noções de registração, que eu te passei aqui tão rapidamente, nós temos ainda um outro registro que é importantíssimo você conhecer e ter familiaridade, que é o do volume. No órgão, nós temos volume no pedalzinho de expressão, que é o pé direito, né? E nós temos também, geralmente, um botão de volume geral. Aqui nesse órgão, tá aqui, ó. É esse botãozinho aqui, de volume geral. Esse botão é importantíssimo. Olha, pra fazer meia hora, a gente não pode tocar, assim, com muito volume de som. Alguns órgãos, você precisa, pra reduzir o volume de som, para alcançar a intensidade ideal da meia hora, você precisa fechar um pouco esse volumezinho aqui, ó. Na maioria dos órgãos. Aí, vamos supor que te falte o conhecimento da existência desse botão, ou te falte a curiosidade, pra dar uma giradinha nesse botão, pra experimentar. Ó, faça assim, ó. Toque um acorde. Agora, vamos ver, gira esse botão. Olha, eu não tô mexendo no pedalzinho de expressão. Vou só girar o botão. Viu? Tanto que aumentou? Girei ele pra abrir o volume. Agora, eu vou girar ele pra fechar o volume. Só nesse botão. Agora, imagina, se você chega na igreja pra fazer meia hora, o órgão tá desse jeito, ó. Eu tô com o mínimo aqui no pedal. Mas, o botão aqui tá no máximo, ele vai ficar esse volumezão aqui, esse escândalo, pra meia hora. Então, basta você vir aqui nesse botãozinho, ó, e gira ele, fecha o volume. Seja, tenha o mínimo de curiosidade pra mexer no órgão, tá bom? Agora, tem órgãos também que tem uns botõezinhos de volume aqui, ó. Aqui estão os registros do teclado superior. Aí, tem um botãozinho aqui de volume do teclado superior. Aqui estão os registros do teclado inferior. Aí, vem um botãozinho aqui de volume. Aqui estão os registros da pedaleira. Aí, vem um botãozinho aqui. Esse botãozinho, de vez em quando... Olha, o que que acontece? Olha, pra você ver que interessante. Quanto é delicado. As vezes, você tá tocando e o som não atende aquilo que você... Puxa vida, no pedal de expressão eu tô com volume. O botão do registro geral tá aberto, né? Tem volume, mas o órgão não responde. Sabe o que que já me aconteceu N vezes? As vezes, basta eu chegar aqui nesse botãozinho e dar uma... É como se eu cutucasse nele pra ele acordar. Cutuca ele e faz de conta que você moveu ele. Mas nem precisa mover. É só um faz de conta. É um negócio assim, um milímetro. Pronto, parece que ele desperta. Então, é interessantíssimo você se atentar pra esses registros de volume também, tá bom? Eu tô te falando tudo isso porque pequenas coisas podem, assim, nos atrapalhar no nosso intento, não é? Então, às vezes, por falta de conhecer esse botãozinho do volume aqui do lado ou por falta de curiosidade de trabalhar com ele, você pode ficar tremendamente frustrada num trabalho belíssimo que você, porventura, pudesse realizar, não é? Então, estão aí umas dicas rápidas. O nosso objetivo aqui não era ensinar registração. É só uma dica rápida pra você ter o conhecimento mínimo pra fazer meia hora. Então, eu disse que alguns cuidados técnicos são fundamentais. E o primeiro cuidado é registração. Primeiro, se o volume... Ah, deixa eu te dar uma outra dica. Normalmente, se a sua igreja tem alguma examinadora que atende a sua igreja, qual que é a dica que eu dou? Reúne as organistas, convida a examinadora, o encarregado, vão pra igreja pra trabalhar a registração do órgão. É importante vocês, todas as organistas. Olha, a coisa mais bonita que existe é a união, é a gente trabalhar junto. Então, uma sozinha pode ter dificuldade, mas vamos reunir todas. Uma tem um pouquinho de conhecimento, outra tem um conhecimento a mais. E vamos somando ali os conhecimentos, o que uma pode passar pra outra, pode doar. E aí, termina vocês construindo uma boa registração. Normalmente, nós temos memórias, botão de memória. Então, pra não ficar complicado, pra você saber onde, às vezes, vai limpar o órgão, né? E tira os registros daquela posição e aí você já fica preocupada. Poxa, será que eu vou conseguir? Então, normalmente, o órgão já tem um botãozinho de memória, o som, o registro, já fica memorizado. Isso, vocês podem construir tudo juntas. Então, a dica que eu dou é esta. Quanto à registração. E aí, se você já tem o registro, na meia hora nós vamos usar o registro número tal. Pronto, já tá definido. Normalmente, as organistas têm até o capricho de colocar num papelzinho, assim, escrito aqui no painel do órgão, né? Pra não deixar dúvida pra ninguém. Muito bem. Agora, primeiro cuidado, então, registração. O que eu falei mesmo de registração? Combinação dos sons graves, médios e agudos. Fazer uma boa dosagem desses sons. Teclado superior, prevalecer sobre o inferior, para que o soprano fique em destaque. Muito cuidado com o exagero do volume da pedaleira, tá bom? Agora, além da registração, você precisa ter cuidado com o volume. Ah, aqui vai um segredinho. Volume de som para meia hora é uma das coisas mais delicadas. Sabe por quê? Vai depender da igreja. O volume de som da meia hora deve ser aquele que a igreja toda ouve, aprecia, mas de forma suave. Nem quem está perto pode achar que tá forte, ouvir forte. E nem quem está longe também pode ficar prejudicado. Então, olha o tanto que é delicado. Você tem que tocar de forma que toda a igreja seja beneficiada com o seu som. Todos ouçam, mas de modo suave. Agora, olha só. As nossas igrejas geralmente não têm tratamento acústico. Então, isso é muito delicado. Na questão da intensidade, nós precisamos muito, muito da ajuda das nossas conservas, da ajuda de irmãos encarregados, irmãos do ministério. Toque, experimenta. Olha, eu estou tocando aqui. Irmã, vai lá no porteiro, onde fica o porteiro, para ver se o som está chegando lá, para ver se está muito forte. Como que está a minha intensidade? Veja como encarregado, com as demais conservas. Isso é muito importante. Nós precisamos umas das outras. Outro detalhe. O som, ele é emitido por ondas. As ondas sonoras, elas propagam quando a igreja está vazia. Quando você chega, começa a fazer meia hora, qualquer volumezinho de som já atinge a igreja toda. Vai lá no porteiro, lá no púlpito, atinge a igreja toda. Daqui a pouco, começa a chegar a irmandade. Onde a igreja vai enchendo, cada pessoa vai sendo um obstáculo que absorve a onda sonora. Aquele som que era o suficiente quando você começou a meia hora, quando o povo foi chegando, a irmandade foi chegando, já não está mais sendo o suficiente. O som não está mais propagando tão distante. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar usar mais volume. Então, a dica que eu te dou é tenha sensibilidade, ouve, aprecie, não vá pela posição que você usa aqui no pedalzinho de expressão. Você tem que ir pelo volume, a sensibilidade auditiva. Ah, o volume ou que a irmandade vai ouvir é esse. E não pela posição do pezinho. Porque, você compreendeu? Se a igreja está vazia, qualquer volumezinho que você utilizar aqui, já propaga pela igreja toda. A irmandade foi chegando, você percebe que o som vai ficando meio abafado. Então, você vai precisar usar um pouquinho mais de volume para que aquele som consiga atender a igreja tal como você estava atendendo no início da meia hora. Conseguiu compreender? Então, nós, organistas, precisamos usar muito o ouvido, ter muita sensibilidade. E não se esqueça que, nesse quesito da intensidade, mais do que nos outros, nós precisamos da ajuda das nossas conservas. Tá bom? Agora, dentro da intensidade, uma coisa é você saber o volume de som que você vai usar. Ah, eu preciso, por exemplo, esse volume de som é o suficiente. É esse o volume que eu vou usar. Esse é o máximo que eu vou adotar. Tudo bem. Eu vou atingir esse máximo. Agora, em cada frase, eu vou precisar fazer um crescendo e um diminuindo em cada frase. Lembra quando a gente estudou dinâmica na expressão musical? A gente estudou andamento, articulação, dinâmica, dinâmica. E lá, nós vimos que no culto, durante os cultos, a gente vai fazer o crescendo diminuindo e o diminuindo, mas esse diminuindo é discreto. Lembra que a gente falou isso? O diminuindo é discreto. Eu não vou diminuir até o som sumir de tudo. Lembra que a gente falou isso? Ah, mas agora na meia hora é diferente. Na meia hora, você vai realmente diminuir até o som sumir de tudo. compreendeu? Você vai fazer, inicia a frase com um crescendo. Para diminuir, para terminar a frase, você vai diminuir. E esse diminuindo é completo até o som ir embora de tudo. Entendeu? Lá no culto, você vai diminuir, vamos supor, de uma forma bem discreta e respira e continua o crescendo. Agora aqui não. Aqui você vai diminuir até realmente o som sumir em todas as frases. Então, vamos ver? Ah, e outro detalhe. Esse crescendo é bem gradativo e o diminuindo também. Gradativo. é aquele movimento do nascer e do pôr do sol. Então, na primeira nota da meia hora, eu preciso fazer um crescendo espertinho, mais objetivo, porque a hermandade precisa ouvir desde o início, né? Eu atingi a minha intensidade, aí eu mantenho. Mantenho a intensidade, a frase toda. Lá no finalzinho, quando eu estiver próximo da respiração, aí eu vou começar a diminuir. Diminuir, mas muito lentamente, muito lentamente. Olha, o meu crescendo foi esperto, foi rapidinho, mas o meu diminuindo é muito lento. Vou te falar uma coisinha, um segredo. vou te dar um exemplo agora, no hino 131. E olha a dica que eu te dou. No hino 131, o compasso é quaternado. É um hino, olha, bem simplesinho, não é? Compasso quaternado. você sabe quanto tempo eu levo para diminuir? Quatro tempos. Então, eu vou respirar ao final deste compasso, ó. Não é? Então, quando eu começar aqui, eu toquei o sol, eu já vou começar a diminuir. agora, esse diminuindo é muito lentamente, eu vou distribuir o meu diminuindo quatro tempos. De forma que eu vou sempre constantemente estar diminuindo. Quando o meu pedalzinho de expressão chegar lá embaixo, tá no momento da respiração. Quer dizer, eu não falei muito bem, não é quando o meu pedalzinho de expressão chegar lá embaixo, é quando o som efetivamente diminui completamente. Porque o que vale para nós não é o nosso gesto do pezinho de expressão, né? Porque às vezes o pedal, a gente até trabalha com o pedal, aumenta, diminui, sobe, desce, e o som efetivamente não alterou. então, o que eu tenho que levar em conta é o som vai sumindo, 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 diminuindo, 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 até que ele não tem mais o que diminuir. Chegou lá no pianicíssimo, né? Aí já tá no momento da respiração, você respira, toca a primeira nota da frase, já faz o crescendo, ó, o nosso crescendo é bem objetivo, tá? Então, vamos lá? Vamos, na prática é melhor pra gente compreender, né? Então, eu vou tocar. Você viu que eu cresci, o crescendo foi rápido? Eu vou colocar aqui o vibrato, tá? O crescendo foi rápido, você percebeu? Ó, 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 agora eu já vou começar aqui, menina, e, ó, 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 cheguei lá no meu mínimo, foi exatamente no momento da respiração. Eu respirei, toquei a primeira notinha da frase, depois que eu toquei a primeira notinha que eu comecei o crescendo. Então, olha, vou começar já na próxima frase, terceiro compasso. Crescendo rápido. Dois, três, quatro. Agora, eu cheguei lá no fim, vou respirar. Você viu que eu cheguei lá no fim do som, da intensidade, eu cheguei exatamente no momento da respiração. O que eu não posso é diminuir muito rápido e aí eu cheguei lá onde nem tem som mais para diminuir, mas ainda tem tempo da nota para eu esperar. E aí eu fico esperando, sem som, a armandade vai ouvir parecendo que tá sendo pausa, né? Porque eu já nem tenho som a mais. Então, é isso que eu não posso. Eu tenho que dosar esse diminuindo de forma que o som vai se esvaindo, vai indo aos pouquinhos. Quando chegar lá no mínimo, mínimo, respira e vai. É como se o meu pé não parasse, tá? É como se o pé não parasse. Porque quando eu chego lá no mínimo, respira e vamos fazer, retomar o crescendo, tá? Então, eu já vou no segundo sistema. Viu? Crescendo rápido, ó. Já tô diminuindo. Um, dois, três, quatro. Ó, quando eu cheguei lá no finalzinho, tava no momento da respiração, eu respirei, toquei a primeira notinha da próxima frase e já fiz o crescendo. Ó, vou começar já no terceiro compasso. 1, 2, 3, 4, e cheguei lá no fim já. Respiro, agora eu toco o Ré e cresce. 1, 2, 3, 4, e cheguei lá no fim já. Três, quatro, seis, quatro. Que minuói? Três, quatro, seis, quatro. Diminui. Percebeu? É bem gradativo. O crescendo é espertinho, mas é gradativo. Vai aos poucos, não pode ser aquele crescendo, como se fosse um impacto. Não, não é isso. É um crescendo gradativo. Vai surgindo, vai crescendo e não pá. Não, não é isso. Não, não é isso. Então, vai aparecendo, vai surgindo. Agora, o diminuindo, olha a lentidão. E agora, na hora que eu chegar lá no finzinho, eu só respiro. Você percebeu? A gente não fica com o som murcho, esperando ainda terminar a duração da nota. O som vai indo, eu vou distribuindo o som na duração das notas. E o ritmo vai acontecendo, e o som vai sumindo, e de repente, renova o crescendo. Entendeu? Olha, nós vamos continuar falando sobre andamento, e depois muito mais exemplos de dinâmica nos próximos vídeos. Aguardo você! Até a próxima! Tchau, tchau!